Pelo menos dois indivíduos invadiram a sede da APAI de Erechim para furtar equipamentos. O fato foi registrado na noite do último dia 29 e foi gravado pelo sistema de monitoramento do local. Para entrar no escritório, os bandidos estouraram a porta de vidro. Eles se dirigem para outro ambiente e pouco depois fogem levando o material. Na quinta-feira, dia 2, a entidade publicou em uma rede social uma manifestação de repúdio e indignação, dizendo que o crime provocou um grande prejuízo. A nota diz ainda que a APAI se mantém através de convênios com os governos federal, estadual e municipal. Mas a maior parcela que mantém a instituição em pleno funcionamento provém de doações da comunidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o material roubado não foi recuperado e nenhum dos criminosos que aparecem nas imagens foi preso.